É isso aí galera, você está no canal Pada One Gameplayers que vos fala da pessoa aí da house galera Estamos aqui com mais uma corrida GTA V que se chama Epic Half Loop All Ride Feita pelo Junior 6107 São 2.65 milhas galera, parece ser bem maneiro hein Chegando mais galera aqui, vai começar já então, vamos nessa, vamos ver qual vai ser É isso aí galera, vai começar a corrida, estamos aqui com o Matheus Game, fala aí cara Fala aí galera, beleza Estamos aqui com o Junior cara, o criador da corrida, pô que privilégio, 61017, fala aí Junior E aí galera, beleza É isso aí é uma tática para ver se eu consigo ganhar dele né, porque ele é o dono da corrida Nossa, já babou aqui, meu PS3 travou, não estou vendo a rampa Caraca, eu não vi a rampa, estou sumindo, caraca, bugou tudo para mim Que isso cara, eu estou preso, aonde? Caraca, eu entrei no container cara Tô dentro do container cara, de cacete, eu não vi a rampa cara É velho, bugou em geral Bugou em geral aqui cara, estou em útil, ai cara Eu passei de boa Eu passei de boa É um cagão Oh yes, peguei, show E bati no concreto aqui, filho da mãe Vamos nessa rampinha agora aqui Cara, aí Ai, ai, ai Não é porque o criador da corrida está aqui não, mas eu gostei muito dessa corrida aqui Depois a gente só daria umas modificaçõeszinhas aqui que eu caguei agora aqui Caguei, 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 droga, tem último Eu não estou acreditando que eu vou ganhar essa corrida de novo, velho Ah não, velho Isso aí, foi Foi sorte Eu digo isso Se não dá cara, eu esqueço que eu sou muito bom Ih, eu peguei o checkpoint e voltei lá do começo Ah não cara, tá bugado essa corrida aqui Sério? Sério, eu acabei de passar do All Ride Peguei o checkpoint e voltei do começo Tem um checkpoint que tipo, tá bugando Tá, tá, esse GTA tá cabreiro, cara Eu fui jogar no PS4, o PS4 também tá bugado O PS4 do meu amigo, não o meu Aqui na minha cidade o PS4 tá 2 mil, eu vou comprar aí, hein Peguei o checkpoint, Cacilda, agora tem que ir 700 de entrada no PS4 Caraca Tá vendo, mas também, tá vindo pirata, né Já tem que comer barato Ah, mentira, cara, bati na rampa, filho da mãe Ah, parece que eu vou perder mesmo, hein, na própria corrida O dono da corrida vai perder a corrida Sim Por mim, pra mim ainda, né Se bugar vai chegar depois de mim Não, por causa desse bug aí do GTA, velho Ah, que por causa desse bug eu larguei em último lá E ainda passei aqui do mundo Mas você viu que todo mundo cometeu esse vídeo, né Caraca, eu vou te falar uma parada Eita, ai, cara, caguei aqui Agora eu caguei bonito Mas, opa, der a voltinha aqui Como é que esses caras tão explodindo, velho? É tão fácil de não explodir, eles tão explodindo Opa, opa Como é que eu tô indo pra ele no lugar Cara, essa corrida aqui é bem maneira, cara Que tu fez, eu gostei Eita, ferro Tem umas insanidades aqui no GTA, mas é assim mesmo Aqui não pode acelerar muito a noção Que eu vou lá dentro do negócio Tem um cara que tá na primeira coisa aqui, hein E eu já terminei E ao Até aquele último lá Oh, yeah Opa, peguei, caraca Peguei dois checkpoints de uma vez e me ferrei É, tem uma outra parte aí que o checkpoints é Tem que ir devagar É, eu já vi, então tu voa Mas aqui eu peguei Mas tô subindo aqui, ó Opa, tô subindo na garagem Oh, tô em sétimo, cara Não consigo alcançar ninguém Acho que eu vou tomar o NC É que no meu é DNF, né Quando o quarto terminar, vai contar Como eu tô a contar Agora que o último lugar chegou, velho O primeiro checkpoints Oh, yes Saí aqui de novo Caraca Aí, mas é maneiro Eu gostei da corrida mesmo Oh, N Contando Tá contando já, cara 23 segundos Onde eu vou? Só rampinho aqui É, vai dar tempo É isso, cara Vai dar tempo Você tem que dar tempo Que isso Tem que dar tempo Não, cara Vou tomar DNF DNF, cara Esculacho, cara Como assim não vai dar? O carro tá um bagado Meu carro tá detonado Galera E aí, galera 3, 2, 1, gol Já me acertaram Já me acertaram Já me acertaram Vai ser impossível Eu tô em último lugar Eu não tô vendo Travou meu PS3 Eu não tô vendo nada Travou a rampa, cara Não apareceu Caraca Travou tudo, cara Eu tô lá embaixo Caraca Caraca Não dá Eu vou ganhar isso Eu tô em primeiro Tá em primeiro? Ah, cagou, cara Eu não vi nada, cara Não tem nada Agora nem tô vendo a rampa Ninguém viu, mano Ah, não Olha que bugado Nossa, eu não quero pegar o checkpoint Tá miséria Como é que? Não posso que tenha esse bugado, velho Não quero pegar o checkpoint Tá miséria, velho Ah, cara Eu não peguei o checkpoint, cara Ah, droga Não peguei o checkpoint Não peguei Não peguei Ah, cagou, velho Não quer pegar o checkpoint não, doido Ah, vou pegar o checkpoint Caraca, cara Não quer pegar o checkpoint não Eu tô de boa Eu tô de boa Ah, tu que faz essa correda Tá bugada, cara Botou o checkpoint lá no alto Pra galera poder pegar Quando sai do All Ride Só que se a velocidade Não for total A galera não pega Eu peguei agora Ah, peguei Oh, yeah Peguei, vai, vai Peguei Ah, ok Filho da mãe Peguei agora Ah, não Muito rápido Ah, pô Peguei, agora eu peguei Agora eu peguei Vai, 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 vai Vai, jumento Nossa, alguém caiu em cima de mim aqui Opa Ai, caraca Ai, caraca Quem foi? Ela me jogou lá embaixo Filho da mãe, cara Quem foi que me jogou lá embaixo, cara? O vermelhinho maldito Ela me jogou lá embaixo A mulher saiu do carro Caraca Caraca, é só insanidade, cara Ah, cara, não dá Não dá, cara Tá me arrastando aqui, velho Vou sair daqui Vou pegar o checkpoint lá A pé Vou pegar a pé Que se dane Peguei Não dá pra atravessar, cara? Que isso? Ah, eu vi alguém roubando ali Alguém foi de a pezinha ali Fui eu, é claro O doido botou O doido botou O checkpoint pequenininho O checkpoint não Uma rampinha pequenininha Uma rampinha pequenininha Pra passar um espaço gigante Só a pé, cara A rampa tinha que ser maior Porque não tem velocidade suficiente Se ficar maior ali O cara vai mais pra frente Aí vai Vou mais Eu sei, mas ali não tem velocidade suficiente Se o cara me ver na velocidade Ele não passa não, cara Ih, eu tô em segundo Ô, ô, ô Ô, Matheus Oi Tô em segundo Desculpa, cara Foi mal, tá? Desculpa aí pra você Desculpa, tá? Perdeu essa vitória, hein, Marcelo Ih, eu vou passar logo dois Um checkpoint Já caí na boa do outro aqui Não vou tomar NC, pelo menos Não vou fazer aqui Ah, NC Pior não tá É, NC Tudo bem, né? Estou em terceiro Estou em terceiro Tá na minha cola aqui Mas eu tô aqui já no Já tô aqui, cara Já tô aqui no Cuidado Eu já tô aqui no estacionamento, cara Vocês estão lá, gente Cuidado É, neguinho Aqui neguinho é escroto Neguinho joga bomba Míssil, bazuca Neguinho sai do carro Pra dar tiro nos outros Neguinho aqui é escroto É, vai passar nada Cato, lá embaixo Caraca Aí foi tu que botou a bomba Aqui no meio do caminho Né, ô Jumento? Acho que foi Acha que foi Claro que foi Só tem você Eu sou o segundão, pô Eu sou o segundo Você acha o que foi Claro que foi tu Tá rindo, né? Tá rindo que o meu futuro Quase explodiu O caçudo Ai, caraca O caçudo batido no maluco aqui Ah, eu tenho uma pergunta Por que esses Delis Delis Esses NPCs, cara? E agora? Quando eu vou Quando eu cheguei aqui Nessa corrida Tô me iniciando a outra Opa, opa Por que os NPCs Eles miram em você? Eu tenho essa Grande pergunta Muita questão, cara Não sei Não O Matheus nem O Matheus nem fala Pra tentar me passar Não, você tá O meu irmão É bem na hora Ele tá Nem dá certo Já vira já Ele tem o batido Ele perde Sempre assim Não, não quero nem saber dele Deve ser Ele deixa ele lá pra trás Ele não vai me pegar mais não Eu tô longe pra caraca Aí o Junior te explode E eu te passo Não, que explode cacito Ah, já Já acabou Minha torta Vou quicar ele Isso sim Tinha que ter Um negócio de quicar, né O cara começou a sair do carro Pra latir nos outros Tinha que poder quicar O dono da corrida Pôde quicar Oh, yeah Segundão Acho que passei Alguém ali Que bateu ali No NPC Desculpa, Matheus Passei É, galera É isso aí Cheguei em segunda posição Quatro minutos É, corrida bem maneira Preciso dos ajustes aqui Já falei com o criador aqui Da corrida O Junior Mas ele vai mexer aí Mas beleza, galera Gostei muito da corrida Depois eu vou deixar o link Na descrição aqui O nome do cara Pra você poder fazer a corrida também Beleza? Bom, agradeço a audiência De vocês mais uma vez Esquece de dar o like Aí embaixo se gostou do vídeo Me siga nas redes sociais Twitter e Facebook Falou? Valeu, galera Um abraço Até a próxima Que a força esteja com vocês Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho